Sejam muito bem-vindos meus compatriotas e sobreviventes, eu quero saber de uma vez por todas quem aí do outro lado da tela está sufocado e quer respirar, nem que seja só um pouquinho fora da bolha. Eu sou André Marinho e você, quem é, te convido a se inscrever no nosso canal aqui no Flow News, clicar no sininho para receber as nossas notificações, compartilhar, claro, com quem você gosta e principalmente com quem você não gosta e, claro, participar aqui comigo. Por favor, use e abuse do direito de comentar porque, sem dúvida alguma, sua opinião vale tanto quanto a minha. Olha, feliz ou infelizmente, a previsão do filósofo político nipo-americano Francis Fukuyama, no seu antológico livro O Fim da História e o Último Homem, não se concretizou. Apesar do fim da Guerra Fria, muitas outras guerras quentes, mornas ou assimétricas nos lembram que a história não chegou ao fim, que a democracia liberal não é a única solução, que as nações são tão imprevisíveis quanto são seus governantes. Se tem uma área do conhecimento humano em que não falta assunto para a mesa de mar, para a academia e aqui para o podcast, sem dúvida alguma, é a geopolítica. Hoje eu tenho a honra de convidar um especialista que sabe explicar com facilidade a complicação do mundo. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, professor Reni ou professor Roque. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Fora da Bolha, beleza, cara? Obrigado, André. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom te ver. Boa noite a todos. O cara está corado, acabou de voltar da Grécia. Brunzeado, né? Férias. Siga-se que é bom. Ninguém é de ferro, mas vamos que vamos, Reni. Com certeza, talvez o grande dilema geopolítico da nossa geração, que você está careca de saber, trocadilho intencional, é a guerra da Ucrânia na Rússia. E eu acho que cada ida sobre um podcast quase que se tornou você, se tornou referência para muitas pessoas, para dar uma atualizada geral, né? Eu acho que, tentando partir ali dos últimos acontecimentos, nessa que, para muitos, é uma guerra que parece que não tem hora para acabar. A gente espera que tenha. Mas, enquanto o Zelensky, nesse último fim de semana, estava esperando ali uma pequena vitória ali em Jeddah, né? Que foram 42 países reunidos ali em torno dele, na Arábia Saudita, no último final de semana. Nas tratativas dos esforços de paz, o Putin lançou um ataque maciço ali, depois de vários navios russos terem sido bombardeados no Mar Negro. E, assim, dia após dia, semana após semana, as coisas vão se escalando e o horizonte cada vez mais nebuloso sobre onde é que isso vai dar, como é que isso vai acabar. Então, para a gente dar o pontapé inicial aqui, cara, dá um apanhado geral. Como é que você está vendo isso? Qual o termômetro aí do campo de batalha, né? É, acho que, assim, é sempre bom lembrar as pessoas do óbvio e, bem objetivamente, dá para a gente entender que a guerra tem três caminhos, simples assim. Ou a Rússia vence, ou a Ucrânia vence, ou a gente fica num stalemate, que é um impasse. É um impasse. E, talvez, hoje, hoje, né, a foto hoje, ela é mais, é um cenário de impasse. Nós estamos caminhando, talvez, mais para um impasse do que para qualquer um dos lados. Óbvio que, para a Ucrânia vencer, tem que acontecer uma série de coisas. E, ou para a Rússia vencer, também tem que acontecer uma série de coisas. Então, quando a gente fala da guerra da Ucrânia, não dá para a gente só analisar o que a Ucrânia vai fazer ou como a Rússia vai responder. Nós temos que entender vários outros players que estão junto nessa história, que dão sustentação. A Ucrânia não tem como vencer a guerra sem o apoio do Ocidente, sem o apoio dos Estados Unidos, sem o apoio da Europa, sem armamento, munição, treinamento. A Ucrânia não consegue vencer a guerra sem o uso da rede de satélites do Elon Musk, o Starlink. Não tem internet no país e ela não consegue fazer uma coordenação, ataques coordenados, sofisticados, usando os drones, sem o uso de internet. Então, se o Elon Musk acordar e falar que vai desligar o sinal do Starlink na Ucrânia, muda a condição da guerra. Sem dúvida. Se a eleição americana trouxer um candidato, um presidente, ou a campanha ir numa direção de que não faz sentido mais ajudar a Ucrânia, muda a direção da guerra. Se você tem uma outra tentativa de golpe, um mutim, como o pregogem fez contra a Rússia, muda a direção da guerra. Então, percebe, quando a gente fala da guerra, não dá só a gente focar assim, ah, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo hoje, nesse momento, a Rússia tem uma grande linha de defesa, com muitas minas, arame farpado, posicionada em trincheiras, muito sólida. E a Ucrânia está tentando romper alguma dessas linhas para quebrar e dividir o contingente russo em territórios separados. E aí fica mais fácil dela avançar por trás e separar uma parte do território. E aí, sim, quem sabe conquistar esse território, no caso, é o caminho para a Crimeia, que é o objetivo maior estratégico da Ucrânia fazer. Só que ela não tem conseguido avançar. E o maior dos obstáculos tem sido as minas terrestres. Então, dizimando vários soldados ucranianos, é muito difícil. É uma guerra meio nos moldes da Primeira Guerra, uma guerra de trincheira, esse momento da guerra. Ele está parado e trancado nessa história. Os ucranianos já tentaram várias coisas. A contra-ofensiva ucraniana já está aí há alguns meses e ela não produziu nenhum grande resultado. Não quer dizer que ela não consiga produzir, mas parece que ela não está avançando. Os americanos, os europeus, o tempo inteiro ficam com medo e com receio. Qual é o nível de armamento que eles vão entregar para os ucranianos para não cruzar uma linha que o Putin construiu? Uma linha, talvez, fictícia, talvez parte da sua estratégia de sobrevivência, talvez parte do jogo psicológico da guerra, que é, eu vou usar bombas atômicas se vocês interferirem nessa guerra. O que é uma interferência? Ninguém sabe o que é essa interferência. Que ela já está acontecendo em algum grau. Indiretamente, muito. Por procuração. Exato. Mas aí a grande dúvida e o grande receio do Ocidente e dos Estados Unidos é que tipo de arma que eu entrego para a Ucrânia que vai ser percebido pelos russos como cruzar de uma linha vermelha ou de uma linha, de um limiar que ele não vai aceitar. Então toda a estratégia dos americanos e dos europeus tem sido muito cautelosa. Ah, vamos dar essa arma. Ah, agora vamos dar esse tanque. Um pouco do que a gente chama de tática salame. Você vai fatiando pequenas slices, pequenas fatias de salame pequenas que não provocam uma reação do outro lado. Então eu cortei uma fatia e você fala assim, pô, você não vai lançar uma bomba atômica só porque eu falei que eu vou dar um tanquezinho para ele. Ah, tá bom. Aí no dia seguinte, ou daqui a dois meses, mas depois você dá um míssil com alcance um pouco maior. Pô, você não vai lançar uma bomba atômica por isso. E aos poucos vai evoluindo. Mas óbvio que isso leva tempo. O Ocidente ou os Estados Unidos não disseram explicitamente que essa é a estratégia. Fazer isso aos poucos para não provocar uma reação. Eles estão meio que testando com medo. Então a guerra psicológica, a narrativa que o Putin impôs de ameaça do uso da bomba atômica, de alguma maneira teve um efeito de evitar que as armas mais poderosas e potentes chegassem na Ucrânia, que poderiam ser decisivas para a guerra acabar antes. O Putin está se preparando, está se consolidando, está se fortalecendo, está convocando. Tem uma grande discussão agora se ele vai realmente convocar a população geral. Mas ao mesmo tempo ele também perde território e cada vez se envolve em mais problemas. A história do Wagner e do Prigozgin é um exemplo disso. É um efeito colateral da guerra. O Putin perdendo o controle de situações dentro do país, a ponto dele quase ter sido derrubado. Então as coisas não são fáceis para o Putin, não são fáceis para a Ucrânia e também não são fáceis para o Ocidente. É uma guerra. E a guerra talvez é uma das atividades humanas mais imprevisíveis que tem. O Clausewitz já dizia, e ele tem um conceito muito importante sobre a guerra, que é a ideia de fricção. Ele compara com a física e ele fala da fricção... Atrito. É, de dois objetos e tal. Só que ele usa... A ideia da fricção é mais ou menos como uma lei de Murphy. Sim. Se algo pode dar errado, vai dar errado. E ele compara com a vida normal. Ele fala assim, se na vida normal, no dia a dia das pessoas isso acontece, imaginem na guerra. E por isso que ele era um cara cético quanto à ideia do uso da inteligência. A inteligência nada mais é do que informação. Então eu vou lá, descubro o que você vai fazer e toma uma ação preventiva ou ofensiva antes de você agir. Ele era cético quanto à questão da inteligência, porque ele falava assim, não adianta nada eu descobrir, porque vai acontecer alguma fricção no meio do caminho e aquele plano não vai ser daquele jeito e eu não vou conseguir executar a minha ofensiva para evitar o seu plano e no final vai dar tudo errado. Então ele não acredita muito e eu acho que a invasão e a guerra nos mostra como que uma guerra pode ser imprevisível ou descontrolada. Qual o capítulo recente da guerra que mais te surpreendeu? Que mais foi fora do script, na mais clara acepção dessa expressão? Olha, eu acho que tem muitas coisas muito interessantes acontecendo. Uma delas é o moral das tropas ucranianas e óbvio que junto a isso não tem como ignorar a figura do Zelensky. A capacidade de liderar, de articular discursos, narrativas, comando, frases de altíssimo impacto, o seu papel na mobilização da população ucraniana. E a resposta da população ucraniana em lutar de um jeito que foi surpreendente. Aí tem outras coisas muito surpreendentes. O que eu mencionei sobre o Starlink do Elon Musk é surpreendente. O papel que uma pessoa, uma única pessoa privada, tem nessa história toda. A Starlink, para quem não tem noção, nós temos por volta de 10, um pouco mais de 10 mil satélites em órbita na Terra. 80% desses satélites estão ativos. E 53% de todos que estão ativos são da Starlink. Ou seja, uma única pessoa, um único indivíduo tem mais poder de satélite do que todas as outras nações do mundo juntas. Isso não é pouca coisa. Isso foi revelado na Guerra da Ucrânia. E o quanto fundamental isso é numa situação de guerra, numa situação de desastre natural. Ninguém tem a rede de satélites que o Elon Musk tem. Isso é fascinante, porque ele é uma figura privada que tem um poder de Estados. E assim, a China está preocupada com o Elon Musk. Taiwan está preocupada com o Elon Musk. A Ucrânia está preocupada com o Elon Musk. Os Estados Unidos estão preocupados com o Elon Musk. O Pentágono tem centenas de contratos privados com ele. E isso foi revelado na Guerra da Ucrânia, porque o sistema dele entrou operacional em 2021. Nós estamos em 1923, a guerra começou ano passado. Então, acho que esse é um outro elemento surpreendente. Aí você tem uma série de outras coisas, de como a guerra se desenrolou. Até não muito tempo atrás, Renny, a gente estava começando a ouvir um consenso se formar na imprensa, e todo mundo que está acompanhando ali, no detalhe, que a ofensiva ucraniana, a coluna mortífera da Rússia, estava empacada na lama. Mas isso é tudo muito volátil. Tudo muda do dia para a noite. Acho que o Putin deve ter feito... Eu acho que está aí um outro elemento importantíssimo de análise e de entendimento do que essa guerra trouxe. o quanto a Rússia não é o que se imaginávamos, ou não é o que... Não conseguiu executar, materializar a potência supostamente que ela é. Claro que ela é uma potência nuclear, tem mais bombas atômicas que qualquer país no mundo. O Putin é um cara muito poderoso, ele joga um jogo de alto nível internacionalmente, alto nível no sentido de maquiavélico, estratégico. Sabe o que ele quer, obtém muitas vitórias, mas a derrota que os russos estão obtendo na guerra da Ucrânia... Isso não tem contestação. Fato. Fato. É algo chocante. Porque o que é a Rússia e o que é a Ucrânia, que comparação é essa? Como que um país como a Rússia, que quer enfrentar os Estados Unidos, não consegue vencer a Ucrânia? E, claro, a gente pode fazer muitas comparações entre, por exemplo, ah, mas os Estados Unidos não venceu a Afeganistão. Uma guerra de guerrilha. Os Estados Unidos não foram lá ocupar o território, um tipo de guerra totalmente diferente. Você tinha que entrar em cada caverna, subir cada montanha para enfrentar o Talibã, para enfrentar a Al-Qaeda. A mesma coisa no Iraque. Diferente, se tivesse o Saddam Hussein, como na Guerra do Golfo, nos anos 90, a primeira guerra no Iraque, aí os Estados Unidos mostrou a sua potência. E a comparação dessa guerra é isso. A invasão da Rússia à Ucrânia é uma guerra massiva, de grande escala, de um Estado contra outro. Não é uma guerra simétrica. É uma guerra simétrica. Sem dúvida. E acho que, talvez, no macro, no olhar macro maior de todos, o que mais é relevante é o retorno da geopolítica com força total para o andamento do mundo. A geopolítica está de volta. Inegável. Pareceu que não existia mais guerra, que esses assuntos... Imagina, todo mundo ganha dinheiro entre si, eu não vou brigar, isso não é relevante, para que a China vai querer brigar com os Estados Unidos, por que a Europa vai brigar com a Rússia, a Rússia não vai brigar com a Europa. Enfim, todas as teorias do mundo de que o interesse econômico se sobrepõe as necessidades da geopolítica e da segurança nacional foram jogadas por terra. A geopolítica voltou com a sua força máxima. Ninguém faz nada no mundo hoje sem entender geopolítica. Sem sopesar os custos e benefícios. Os elementos geopolíticos. Claro, claro. E acho que o mais interessante brasileiro, que desde... Sempre tem uma memória afetiva, talvez, por ter jogado war muito tempo, que entrou ali no subconsciente do brasileiro para ter um fascínio sobre essas diferentes inter-relações nesse tabuleiro, que é até um adereço seu que você quase sempre leva e virou tua marca também. E vamos tentar destrinchar, continente por continente, as ramificações, as consequências para cada um dos atores envolvidos. Mas, antes disso, eu tenho uma frase aqui, Renny, que eu queria a tua opinião. Porque um dos sub-enredos, vamos colocar assim, nessa história toda... Eu gostei que você começou com o Fukuyama. É importante a reflexão. Se você quiser explorar, a gente pode falar disso. Mas tem muita coisa ali a ser dita. Eu vou trazer do Max Frankel agora e o Fukuyama você complementa também na sua resposta. Cá estava com os meus botões lendo o livro High Noon in the Cold War, né? Basicamente o auge do meio-dia na Guerra Fria, né? Do jornalista americano Max Frankel. Ele tem uma frase que eu acho que descreve o Putin todinho. E, como eu estava dizendo, um dos sub-enredos que mais despertam a curiosidade, cativam aí... O interesse das pessoas é entender a psicologia por trás de um homem com tamanha influência para o bem e para o mal, né? Para o mal, né? Digo, para o bem na visão do povo dele. Claro. Mas ele disse... Nem todos, né? Ou dos putinistas, ou dos... Dos putinistas. Fanáticos pelos rúdios, pela Rússia. Isso. Putiminions, vamos lá. Ideólogos. Para entender a origem, Renny Ozzy Kukier, para entender a origem das crises, observe homens poderosos que se sentem vulneráveis e subestimados. Seu temor da fraqueza e até sua fragilidade imaginada causam a beligerância. Fecha aspas. Você acha que o Putin, no final do dia, está se provando a ser um leão desdentado? Na hora do vamos ver. Ou ele está... Ou ele segue sendo esse grande estrategista temido em grande parte? Acho que é um pouco dos dois, mas queria deixar você falar porque eu, pelo menos, não lembrava de ter visto o Putin numa situação tão vulnerável quanto ele demonstrou ter em várias etapas dessa guerra até o momento. É, quando você inicia uma guerra, você claramente entra naquele terreno do desconhecido. E as consequências, desdobramentos, repercussões, elas não estão limitadas ao combate fora do seu território. Os impactos são políticos, são, enfim, sociais, econômicos. A guerra é devastadora. Ela é... Talvez é a atividade humana em grande escala mais destrutiva que o ser humano consegue criar. Então, obviamente, que ele está mais vulnerável pela escolha dele de entrar nessa aventura. aventura para ele ou para a turma dele é um desastre para a Ucrânia e para o resto do mundo. E, perdoa te interromper, no conjunto da obra, sim, acho que isso formou-se esse consenso. Mas teve alguma ação concreta específica que você acha que foi o primeiro... ali, a primeira fissura ali na fachada dele como esse tigrão impiedoso? Acho que no começo, quando ele partiu para uma conquista total da Ucrânia... E viu que não era bem assim. E tomou um revés gigantesco. E foi derrotado. As tropas russas recuaram e desistiram do objetivo inicial que era conquistar o país inteiro. Recuamos e agora focamos no leste da Ucrânia. Porque não conseguimos. Ali foi uma demonstração clara de que o Putin vivia num mundo paralelo. Vive num mundo paralelo da fantasia dele, das crenças de um rei autoritário, autocrático, ditatorial, que impõe as suas visões e aqueles ao seu redor estão ali para mostrar o mundo como ele quer ver. E ninguém contestou, ninguém disse olha, isso não vai dar certo. Ninguém teve essa coragem, ninguém teve essa capacidade de mostrar para ele que aquele projeto era uma furada. e que não ia dar certo. Algumas das coisas, talvez eles não soubessem o quanto debilitados eles eram. Uma operação militar dessa escala e proporção, eles não imaginavam que a Rússia não estivesse preparada para algo assim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas aí, os outros são consequências das ações dele manter o curso e ser incapaz de recuar. Ele, desde que começou a guerra, só dobrou a aposta em todos os itens. Vamos convocar mais cursos para participar. Vamos tentar entrar mais forte. Vamos trazer mais aliados. Vamos envolver outras forças, mercenários, Irã. Vamos trazer a China mais para perto. Absolutamente tudo que ele tem feito é uma rota de dobrar aposta e de confronto ainda maior. Você mencionou alguns elementos interessantíssimos nesse tabuleiro todo. Eu queria a sua opinião antes de a gente falar sobre as nações, estados, países envolvidos e todo o interesse envolvido, que no final do dia, apesar de qualquer discurso ou retórica benevolente, altruísta, de alinhamento ideológico, o que vale são cada um dos seus países lutando pelos seus próprios interesses e essa guerra acabou rearranjando o tabuleiro de tal forma que todo mundo teve que se escapar olhando principalmente para o seu próprio bolso. Mas você mencionou o grupo Wagner que roubou as manchetes bizarramente recentemente com aquele levante capitaneado pelo Prigojen, o ex-chefe do Putin. Eu queria primeiro que você falasse da influência de fato no tabuleiro da guerra. De um lado, o grupo Wagner em relação à Rússia e também a gente ouve muito do batalhão Azov, uma possível célula neonazista que também tem uma ação bem relevante na defesa da Ucrânia. como é que essas ervas daninhas ou talvez esses grupos são quase que esteroides dentro da coluna de cada um, como é que... Você acha que o grupo Wagner já deu demonstrações claras que podem botar tudo a perder, né? Como é que esses caras estão sendo, sabe, negociados, a posição deles, como é que deve ser essa relação, né? Eu acho que são situações totalmente diferentes, né? O grupo Wagner tem um papel dentro da política externa russa muito maior. Sem dúvida. Ele tem uma influência em operações russas na África, na Venezuela, assim, pelo mundo inteiro. Ele está espalhado, quase, em muitos países. ele tem um papel importante, estratégico para a Rússia de poder estar num lugar e fazer coisas que os russos não aceitariam, não caberia a eles a fazer. Algumas atrocidades. Vai pegar muito mal. Nem o Putin está disposto a bancar que ele comete esse nível de atrocidades com soldados uniformizados russos. Então, o Wagner, o grupo Wagner fazer isso, está liberado porque ele não é o exército russo. Então, ele não recai sobre as mesmas regras e o poder de você negar. O Putin pode negar. Não, mas não sou eu. Mas não é a Rússia que está ali. É uma outra entidade. Terceiriza a culpa. Isso. Então, isso é positivo e é importante. Óbvio que ele perdeu o controle, mas todas essas ditaduras, que é bastante diferente da história da Ucrânia, todas essas ditaduras têm elas precisam de combatentes, de grupos de segurança que competem entre si. Porque, óbvio, se só um grupo detém o monopólio da força e esse grupo se volta contra você e você é o ditador, você vai cair. Então, você tem que enfraquecer aquele grupo. Mas como você vive na base do domínio da força, você não pode enfraquecer todos os grupos. Então, você tem que ter vários grupos que competem entre si. Kadhafi fazer isso, todos os ditadores, o Irã, tem o exército iraniano e tem a guarda revolucionária, que é um contra-exército. É uma guarda para se rebelar contra o exército se o exército deitar, derrubar a revolução iraniana ou o regime, o modelo e assim por diante. Então, o Wagner, o grupo Wagner serve esse papel. Agora, a gente tem que entender uma outra parte de guerra que a guerra é uma atividade de matar. Ela não é uma atividade de grandes cavalheiros. Você não está ali, gentilezas, você foi para a guerra. O seu objetivo é eliminar o inimigo. Por isso que essa discussão é sempre colocada aqui no Brasil, quando se fala vamos colocar as forças armadas para prover segurança. As forças armadas são treinadas para eliminar inimigos. E o outro lado é o inimigo. Ele não é um criminoso. Ah, tá bom, mas o criminoso atingiu... Beleza, mas a força armada luta para matar pessoas. E óbvio que quando você vai ter isso, você tem um exército profissional, você tem soldados, mas as pessoas estão vivendo num ambiente de morte, de vitória, de sobrevivência muito extremo. E claro que você vai ter pessoas com visões da realidade muito, no mínimo, assim, distorcidas. Então, é impossível você ter combatentes, um exército. A gente pode olhar para qualquer exército do mundo. Tem o exemplo dos escândalos de Abu Ghraib no Iraque, soldados americanos torturando os iraquianos. A gente tem exemplos dos capacetes azuis da ONU que não são soldados da ONU, são soldados de vários países que estão ali servindo sob a bandeira da ONU, os peacekeeping operations. Tem milhões de escândalos pelo mundo inteiro de estupros, de violações massivas. Soldados lidam com ambientes de extrema violência e eles muitas vezes vão ter ideologias e comportamentos que fogem do aceitável. E assim, quem é que está disposto a ir lá e se tornar aquele monstro? Porque para você entrar numa guerra e matar o outro, você tem que colocar para fora o seu lado monstruoso. E óbvio, existe o Azov, existe isso, existe o fascista, o neonazista, o comunista psicótico. Todas as loucuras humanas estão manifestadas dentro de um grupo de operações de combate. Isso não quer dizer que todo soldado é isso, mas estou dizendo que é um tipo de experiência e vivência muito fora da realidade nossa. É impossível para um país ter um grupo de combatentes que sejam impecáveis. Em algum momento eles estão quebrados ou eles vão se quebrar. É lógico, é lógico, é lógico. Agora, Reni, deixa eu te fazer uma questão aqui. Na verdade, antes da gente seguir em frente, pedir para todo mundo que está nos acompanhando aqui, primeiro a turbinar a divulgação, compartilhar sem moderação, convocar todo mundo para estar acompanhando esse papo cabeça aqui para a gente se atualizar sobre o nosso tabuleiro geopolítico global e também, assim que vocês quiserem mandar a pergunta de vocês aqui, super chat, sempre vai ter a nossa prioridade aqui na nossa clientela, a gente traz aqui para a discussão com o Reni. Mas, Reni, seguindo então, uma coisa que eu queria que você me ajudasse aqui, passar um raio-x no tabuleiro de fato, eu vou citando alguns atores envolvidos no conflito e a última informação que você tem sobre o interesse deles envolvidos diretamente nos desdobramentos da guerra. A começar pela dupla Turquia e Índia, a gente tem ouvido muito que se tornaram quase que mercados alternativos e lucrativos para a Rússia, que tem uma frase que eu adoro do ex-senador John McCain, falecido, que competiu com Obama em 2008, que ele falou que a Rússia basicamente é um posto de gasolina fingindo ser um país. Então, segue sendo a maior commodity da Rússia e parece que encontrou nesses dois países dois mercados bem promissores que estão ajudando a fechar a conta lá depois de tamanho boicote financeiro que foi feito ante a Rússia. Conta aí um pouco sobre Turquia e Índia e o que você tem ouvido. Olha, a Turquia é um país hoje que... Na verdade, se você olhar geopoliticamente para a Turquia, ela está localizada em um lugar do mundo muito estratégico. Porque ela é uma ponte de conexão entre o Ocidente e o Oriente. Ponto. Isso coloca ela numa situação no mínimo não tão simples, complicada. Porque qual é o lado? Para onde ela quer projetar poder? Quem é a força que está chegando mais perto dela? Então, a Turquia nos últimos anos tem passado por experimentar uma montanha russa na sua política externa. Lembrando que é membro da OTAN, a Turquia. Membro da OTAN, membro da OTAN, mais amiga do Putin, conversa com o Putin, vende coisa para o Putin, ajuda o Putin aqui. Mas vai lá, trava a Suécia para entrar na OTAN, talvez ajudando o Putin, mas depois libera a Suécia, chantageia a OTAN, recebe aviões dos Estados Unidos, briga com a Arábia Saudita num momento, depois ajuda, interfere na Líbia, aí briga com esse, com aquele, aí faz as pazes com o outro, briga com Israel. A Turquia, sim, ela vive, ela é uma turbulência, o país vive em turbulência geopolítica, então, ela fica se equilibrando e é inteligente da parte dela. Sem dúvida. Porque para ela sobreviver e jogar esse jogo e ser da OTAN, e falar com os russos, e se aproximar dos chineses, e estar preocupada com o Irã, enfim, e agora fazer as pazes com a Arábia Saudita, e se posicionar como ela se posiciona, é um feito. Não é fácil fazer isso. E a Turquia tem feito. Nos últimos momentos, ou nos últimos episódios, o Putin ficou mais incomodado com a Turquia por causa da questão da Suécia. A Turquia liberou a Suécia em troca de ajuda e sinalizou que ela quer estar mais com o Ocidente, talvez naquele momento. De novo, a foto é de agora. A gente senta daqui seis meses, ah, mas você falou que ela queria estar junto. Ela queria hoje, amanhã ela não vai querer mais. Ela foi vetada ou retirada de um programa da compra de caças americanos, os mais avançados do mundo, porque ela comprou baterias antiaéreas russa. E os Estados Unidos falaram, mas isso daqui, os russos vão conseguir hackear no nosso programa, no nosso avião, e vão encontrar uma vulnerabilidade dentro desse programa do avião. Aí os Estados Unidos retirou a Turquia do programa e também falou, não vou te vender mais os outros aviões menos modernos. Aí a Turquia foi lá e negociou aceitar a entrada da Suécia na OTAN e falou, então tá, então me dá os outros aviões. Isso é um sinal que ela prefere estar equipada com armamento americano do que com o russo. Mas ele é um ditador, o Erdogan segue a escola do Putin, está no poder há muito tempo, ganhou de novo e ele tem uma relação próxima com o Putin. E teve já um atrito quando os turcos abateram o caça russo na guerra na Síria, em confrontos na Síria. E aí a Rússia cortou relações, sanções econômicas contra a Turquia, os russos não podiam mais viajar para a Turquia. Afetou muito. Hoje, a parte da economia da Turquia está sendo ajudada pela Rússia dando dinheiro. com tantas sanções econômicas, a Turquia está servindo de um lugar de lavagem desse dinheiro todo que os russos não conseguem receber, não conseguem retirar e assim por diante. Então, a Turquia tem esse papel. A Índia, ela... Um parêntese aqui, hoje eu vi uma pesquisa do Goldman Sachs, se não me engano, nós fomos os principais bancos americanos projetando que no conserto global das nações, até 2075, a projeção deles é que a Índia vai se sobrepor aos Estados Unidos como a segunda a maior economia do mundo e a China se consolidando de vez na ponta. Fora o... Acho que provavelmente por ser o mercado consumidor, o segundo maior mercado consumidor do mundo, né? É, é a maior população do mundo. É a maior população do mundo. Hoje, a Índia passou a China. Já passou a China. A Índia é muito pobre. O per capita indiano é assim, baixíssimo e as pessoas não têm noção. O per capita chinês é baixo. Tipo, os Estados Unidos têm por volta de um per capita de 70 mil dólares. a China é 12 mil dólares e a Índia estão falando de 2, 3, enfim, é muito mais baixo. Então, a Índia tem um potencial, tem um perfil demográfico muito positivo, é um país gigantesco, é democrático, apesar dos problemas que a Índia tem enfrentado. o Modi ele é um cara nacionalista, hindu, ele está provocando o surgimento, ele está reativando uma identidade nacional indiana com uma característica específica. Para quem não sabe ou não tem consciência disso, a Índia é um país que tem centenas de idiomas diferentes, é um país muito diverso. se você cria uma liderança ou uma identidade nacional em um único grupo, um país com tamanho e diversidade vai ser um problema. E é óbvio que é ele para se consolidar vai ter que ser mais autoritário. Mas a Índia é muito mais democrática, assim, é democrática, diferente de Rússia e China e é um país gigante. Então, ela tem um potencial. Ela tem se mantido distante, ela não quer fechar as portas com os Estados Unidos porque ela entende que ela precisa dos Estados Unidos para lidar com a China. O Modi esteve em Washington há não muito tempo atrás. Foi super bem recebido. Os americanos têm uma grande aposta na Índia que a Índia pode ser uma força para contrapor e segurar o crescimento ou as ambições chinesas. Então, a Índia tem esse papel e a Índia está muito preocupada. os chineses têm cercado ou tem uma estratégia que se chama colar de pérolas onde eles estão construindo bases ao redor da costa chinesa para sair do seu mar fechado ali que pode ser fechado com bloqueio naval americano. Então, eles estão construindo bases dentro do Índico e os indianos entendem que essa é uma estratégia chamada colar de pérolas que é o string of pearls e os indianos estão respondendo com o que eles chamaram de necklace of diamonds que é uma contra estratégia de circo aos chineses colar dos diamantes isso com aliados que dão a volta e pegam e isolam a China também. Japão, Austrália? Japão, Austrália, tem outros aliados ali, outros grupos mas eles também estão se movimentando para não perder esse avanço com a China. E o gancho perfeito para você falar da China nesse tabuleiro todo que é sem dúvida um... Bom, a China é a maior ameaça a maior ameaça para o mundo ocidental para o mundo democrático é uma das maiores ditaduras da história da humanidade em termos de tamanho de população e controle dessa população. Ah, tivemos regimes totalitários mais controladores? Talvez sim, mas não numa população desse tamanho, não no auge do século XXI com nível de liberdade individual, acesso à informação e conexão como nós temos hoje. Que o indivíduo ganhou um poder que ele não tinha por causa da internet, tecnologia, fluxo de informação, então a China continuar ser capaz de ter um controle de uma população tão grande com esse nível de tecnologia que nós temos me faz entender que talvez nós estejamos lidando com a maior ditadura da história. E óbvio que em algum momento ela vai ter a sua ambição de ocupar e ser o líder do mundo. isso é natural, isso é da competição dos países. Aí é indiferente. Ah, o Estados Unidos não está tentando fazer isso? Por que os Estados Unidos podem? Não, os Estados Unidos estão tentando e fazem isso e todos os países que puderem vão tentar fazer isso. Isso é da natureza do sistema internacional como ele é organizado. O ponto é que óbvio que por mais que a gente tenha um império dominante ou um poder hegemônico é melhor ter um poder hegemônico que seja democrático do que um que seja totalitário como a China. Essa é a grande diferença no meu entendimento. A situação da China não é tão fácil e tão simples. Ela não é um país em ascensão eterna infinita e que a curva dela de crescimento é só para cima. Isso não está mais acontecendo. Existe uma desaceleração econômica monstruosa na China acontecendo. Seu modelo econômico está chegando no seu ponto de saturação. Para ele continuar funcionando ela tem que abandonar o modelo do Estado incentivar o crescimento econômico com investimento e exportações. O investimento é para produzir indústria que vai vender para fora. Se não vende para fora a gente continua sustentando isso. O Estado sustenta isso. Só que não tem quem consuma. E essa é a última crise que nós assistimos da crise imobiliária chinesa. Apartamentos e prédios gigantes vazios. Fantasmas. Fantasmas porque não tem quem consome. Então a China vai ter que deixar de ser uma economia com um modelo econômico que não foi nem os chineses que inventaram. Vários países na sua história se desenvolveram com esse modelo econômico. Inclusive o Brasil na época da nossa ditadura militar usou esse modelo econômico que cresceu muito. O Japão usou esse modelo econômico e outros países. Alemanha usou esse modelo econômico. Só que tem um ajuste, uma troca do modelo em um determinado momento porque ele não é sustentável para sempre. E a China está chegando a essa saturação desse modelo. E essa troca de modelo não é fácil porque vai envolver perda de poder do Partido Comunista Chinês. E o alinhamento do Xi com o Putin especialmente naquela última reunião deles que só faltava tocar uma música agorenta no fundo porque os dois trocando juras de amor prometendo um alinhamento sem precedentes da relação dos dois países e assim eles tentando formar um eixo para se contrapor definitivamente aos Estados Unidos e ao Ocidente. Qual foi a consequência mais nítida para você daquele encontro e daquelas declarações que foram tão simbólicas? Olha, essa era uma aliança que até então era impensada e do tempo inteiro na Guerra Fria em vários momentos da história ninguém trabalhou com essa possibilidade. Claro, no começo eram comunistas e existia essa possibilidade mas a Rússia e a China a União Soviética e a China entraram em confronto militar e tinham problemas entre elas. Os Estados Unidos o Nixon foi lá o Kissinger chegou na China e falou olha, nós queremos restabelecer relações com vocês enquanto tinha problemas com a União Soviética e a China então a Rússia e a China não pareciam que iriam se unir e se aliar mas aconteceu e esse é um grande marco da mudança do cenário do que nós temos. Se durante depois do 11 de setembro nós vivemos que é o começo do século 21 2001 nós temos um período de choque de civilizações agora nós temos o mundo sendo dividido em blocos e o grande bloco autoritário é a união desses dois dessas duas potências enormes autoritárias China e Rússia onde que isso poderia dar problema? Na Ásia Central não tem acontecido ao contrário a Rússia tem aceitado a China tem sido cautelosa até gravei um vídeo recente sobre isso expliquei como é que a China está fornecendo drones para a Rússia a Rússia forneceu já outros materiais inclusive o programa nuclear iraniano veio da Rússia mas os drones agora estão vindo na direção contrária então o que está acontecendo? A gente está vendo que o Irã tem um papel serve ter uma utilidade maior para a Rússia a China para a Rússia e vice-versa a Coreia do Norte então nós estamos está se formando um grande eixo de ditaduras e essas duas ditaduras juntas são muito muito perigosas temos um exercício agora semana passada naval de 11 embarcações chinesas e russas que chegaram muito próximas da costa do Alasca nos Estados Unidos o Trump hoje inclusive foi ao Truth Social que é a plataforma dele e disse que isso não aconteceria com ele mas isso é uma provocação flagrante é uma provocação isso aconteceu no ano passado a resposta foi pequena dessa vez quatro navios americanos acompanharam de perto o movimento dessa patrulha deles mas nunca nenhuma força bélica desse tamanho chegou tão perto de águas territoriais americanas isso é um sinal dos tempos que nós estamos vivendo eles dizem que a aliança deles é inquebrável ou inabalável sólida e realmente parece que é eles precisam um do outro mas tem coisas que são imprevisíveis por exemplo no cenário de uma queda do Putin isso afetaria muito a relação da China com a Rússia porque o Putin é o fiador a relação dele com o Xi Jinping é um outro líder russo isso vai ser abalado algum nome que já foi aventado nos corredores do Kremlin que seria o sucessor natural eles não dão nem margem para isso primeiro que não tem sucessor natural ele não indicou que ele quer fazer isso internamente ele deve ter ele não não deve dar nem margem ele não dá margem porque ele sabe que se isso acontecer o Medvedev ainda está na jogada está lá mas ele não é não é ele a figura não vai ser ele a figura dizem que pode vir alguém até mais beligerante e radical o Prigojin acho que ele é pior que o Putin sem dúvida só que assim não é um cara esperado é um cara que daria um golpe no Putin então é isso a questão da Rússia e da China é um problema muito sério para os Estados Unidos e para o Ocidente o problema é que o resto do Ocidente o resto do mundo democrático aí temos que incluir outros países que não são do Ocidente vai o Japão mas que é um país democrático a Coreia do Sul democrático são países que estão preocupados com essa aliança com essa mudança com esse acirramento dessas tensões o ápice desse confronto aí se dá na questão de Taiwan talvez esse seja um momento que é um ponto decisivo para ver para onde a China vai o que vai acontecer o que você acha que é o que já deve estar te perguntando isso há um tempo e você deve estar mergulhado nos estudos aí entendendo as possíveis saídas para isso ou possivelmente os possíveis gatilhos que vão ser ativados para chegar às vias de fato em Taiwan o que você acha que dá para ser feito para evitar isso você acha que o andar da carruagem na Rússia a Rússia enfrentando tantos problemas e tendo sobreestimado o próprio poderio bélico você acha que isso serve como um alerta para a China também não dá um passo mal que a perna serve mas aí só muda o tempo é só uma questão de tempo então a minha leitura é que esse problema ele não é se ele vai ou não acontecer ele vai a grande dúvida é quando então a discussão é quando que a China vai tentar anexar Taiwan à força e esse é o grande estopim de um possível conflito de escala e proporção global esse não é o único problema das relações internacionais ou no mundo hoje eu acho que sei lá tem uma outra ameaça que é tão potente tão forte quanto um possível confronto entre China e Estados Unidos que é a inteligência artificial é os riscos do que a inteligência artificial pode fazer com a humanidade são devastadores também e aí não é uma ameaça de uma nação contra a outra mas óbvio que essa ferramenta pode ser usada por nações e a gente perdeu o controle disso dá um exemplo aí de algo que você porque eu por exemplo eu usei o chat APT Plus outro dia e fiquei estarrecido eu já tinha usado ali o básico mas cara o que eu vi sair ali em fração de segundos desculpa eu nunca tinha visto antes na minha vida e fiquei assustado e olha que o primeiro ano de fato que a gente está começando que o termo inteligência artificial entrou de vez no jargão popular é 23 imagina daqui a 2, 3 anos cara tem alguma tendência específica que você está tem alguma coisa que as pessoas não entenderam que é diferente quando você fala na escala de tempo do mundo da inteligência artificial e o mundo humano são totalmente distintas completamente você vai precisar sair daqui você vai precisar comer jantar você precisa dormir 8 horas o nosso dia ele é limitado a inteligência artificial não tem essa ela não precisa comer ela não precisa dormir ela não precisa se socializar ela só precisa aprender e crescer hoje ela é um bebê uma criancinha a única coisa que talvez tiraria a nutrição dessa criancinha é a tomada é a eletricidade entrando que também coloca toda uma questão estratégica um agravante ainda é algumas discussões de medidas de segurança para desenvolver isso existem muitos debates sérios sobre isso e tem um grupo dizendo que a gente teria que desenvolver essa tecnologia numa ilha isolada separada preparada com uma capacidade para desligar e desativar aquilo ali é óbvio que isso não é totalmente seguro porque você tem a internet o wi-fi o bluetooth não tem cabo você tem fontes de energia diferentes que podem ser capturadas por alguma inteligência muito superior a nós uma das grandes uma das grandes futuros da energia hoje mesmo saiu ontem notícias sobre fusão nuclear fusão nuclear que é a mesma energia que cria o sol ou uma estrela e nós estamos dando esses passos uma das outras grandes energias do mundo é a energia solar espacial então uma inteligência tão superior a nós ela vai poder criar métodos e tecnologias de desenvolver isso antes que a gente possa desligá-la talvez a gente tem que ter isso em mente o que é o maior perigo para mim são dois um ela não precisa ter controle de robôs e nem precisa ser consciente ela só precisa continuar fazendo o que ela já faz hoje que é hackear a linguagem dominar a linguagem humana é hackear para a mente humana tipo eu só sei eu só consigo me comunicar eu só consigo aprender porque eu sei falar o uso da linguagem ele é capaz de criar uma religião é capaz de criar uma ideologia é capaz de criar uma narrativa é capaz de criar até o dinheiro o dinheiro nada mais é do que uma história que se detém confiança em cima de um papel que foi uma convenção e essa convenção está baseada em uma série de histórias e fatos que são comunicados expressados através da linguagem se você tem uma inteligência que é superior a nossa e ela domina a linguagem o simples domínio da linguagem é capaz que ela crie todas essas coisas que eu falei de um dinheiro a uma religião a um mito e vão ter humanos fanáticos seguindo esse negócio e ela vai manipular esses humanos para fazer o que ela quer então esse é um elemento e o outro é você acionar esse tipo de ferramenta na esfera militar existe um painel coisa que já está em curso ou numa escala menor está em curso mas Eric Smith que foi ex-CEO do Google escreveu um livro eu falo sempre desse livro que eu acho que é uma leitura obrigatória para todo mundo com Kissinger e tem mais um autor chama A Era da Inteligência Artificial The Age of AI e ele está liderando um painel de especialistas do mundo inteiro para trazer recomendações para os militares americanos e a recomendação número um desse relatório que foi finalizado há pouco é não permitam que a inteligência artificial tenha o controle do lançamento de bombas atômicas e isso tem que ser universal tem que ser uma combinação entre todas as forças militares das potências nucleares não entreguem os códigos de lançamento ou a capacidade de lançamento para uma decisão não humana se isso acontecer e que também a gente não vê se sustentando exatamente Lula com alguns pedidos de entendimento mútuo e oferta de mediação até isso é um surto de grandeza para o Brasil você acha que o Brasil tem tamanho diplomático para isso ou foi mais uma bravata do Lula querendo de fato ser o Mandela após o cárcere Tupiniquim que vai conseguir limpar a biografia dele com um possível Nobel e eu te pergunto até agora a gente está sendo fiel a nossa histórica tendência diplomática ou talvez seria o momento já de uma atitude mais enfática eu acho que o Brasil tem essa história de ser neutro e nós temos que preservar essa neutralidade eu não acho que os discursos do Lula apontam para a neutralidade quando ele diz que quando ele trata os dois iguais é percutivo mal demais na Europa no sentido de dizer que não um provocou que a Ucrânia provocou a Rússia para invadir ele não está sendo neutro ele está ignorando os fatos então esse tipo de fala ele é desnecessário se você quer ser neutro para você ser neutro em uma situação como essa de não ter que se posicionar tomando um lado a melhor coisa a fazer é ficar o mais quieto possível e não se envolver como outros países tipo vai Turquia ou por mais que a Turquia tome lado às vezes ela não faz esses pronunciamentos sobre o que ela pensa do conflito porque não tem como você falar alguma coisa e não incomodar um dos lados então é melhor você não falar sobre esse assunto se o Brasil quer continuar sendo neutro nessa guerra ele tem que se distanciar desse tema existe uma consideração moral que é você vai negar quem está certo e aí é uma outra preocupação nem sempre a moralidade ela entra na política externa de um país óbvio que tem casos extremos que se você não tomar uma posição assim você perdeu toda a sua legitimidade de existir como nação é é um claro absurdo a guerra o que a Rússia está fazendo mas eu não eu acho que o Brasil pode continuar sendo neutro se ele quiser eu consigo justificar uma posição de neutro do ponto de vista do pragmatismo político histórico brasileiro não é isso que o Lula está fazendo ele quer falar se ele quer falar ele não vai ser neutro porque não tem como ser neutro e falar que os dois lados são iguais quando a realidade não é essa eu acho que o Brasil teria que se posicionar mas eu entendo que o Brasil não sabe fazer isso e não está preparado para fazer isso politicamente mas está tentando meio que fazer isso né Reni porque o Lula está tentando posicionar o Brasil como um grande protagonista na nova ordem multipolar global não está tentando a começar aqui na América Latina com os acenos recentes tudo bem mas isso é a nossa política externa ideológica essa não é pragmática como é que você vê esse ranço do Lula tendo tamanho protagonismo no posicionamento dele a forma com que ele perde capital político a nível doméstico dentro de casa ao fazer uns acenos tão flagrantes eu não acho que ele perde tanto capital aqui porque o brasileiro a grande massa do brasileiro não está nem aí não entende nada de política externa e não está preocupado eu sinto que por exemplo o meu trabalho trazendo informação conhecimento discussão análise reflexão sobre geopolítica tem atraído mais gente para prestar atenção em todas essas coisas mas isso não é uma coisa popular então assim o Lula fazer tudo isso não afeta ele aqui dentro afeta para os formadores de opinião para quem ainda acompanha e entende a gravidade disso mas não para política doméstica brasileira de massa eleitoral de grande escala então essa é a primeira consideração não afeta ponto depois o Lula ele já tinha sinalizado que ele gostaria de viver ter um mandato mais internacional porque ele gosta porque ele quer estar em uma outra escala porque ele se sente maior porque ele já viveu a política brasileira até a sua saturação e talvez agora a ambição dele é ficar jogando esse jogo internacional global e ele está viajando mais do que o tanto quanto ele fica aqui claramente isso é uma coisa que ele quer então tem um aspecto da necessidade dele de aparecer ou do cansaço dele de lidar com a política brasileira e quer lidar com essas outras coisas maiores grandiosas talvez um senso de o ego dele pedindo por isso o fato é que isso não traz resultado nenhum para o Brasil porque o Brasil não se preparou não se posicionou ele não sabe o que ele quer isso são políticas de governo e para um país conseguir extrair frutos desse tipo de posicionamento tem que existir políticas de Estado tipo qual o objetivo do Brasil o Brasil quer ser o líder da América Latina o Brasil quer ser uma das dez grandes potências do mundo um dos grandes forças diplomáticas do mundo isso nunca foi estabelecido pelo Brasil mas agora eu tenho certeza que o eventual petista progressista simpatizante do Lula que esteja nos assistindo da bolha lulista ao ouvir o que você disse vai sempre apontar para o endurecimento no discurso da pauta ambiental em que sentido a pauta a exigência de contrapartidas nessa área e como ele tem conseguido um protagonismo relevante na ida Paris por exemplo tudo bem do ponto de vista da imagem da retórica brasileira ela ficou mais suave e existe menos incômodo ou preocupação direta dentro do discurso dele só que ele tem outros pontos que ele está sendo mais agressivo e mais ideológico então ele está aliviando essa percepção que o mundo tem do Brasil pode estar aliviando mas ele está criando outras percepções negativas o Bolsonaro acirrava as tensões nesse tema com o Brasil e talvez não criasse outros e assim o problema disso tudo é que o Brasil ele sempre segue a linha de políticos populistas e os políticos populistas são ideológicos e aí quando você é ideológico não importa o que você vai fazer você vai arrumar um problema em algum momento do mundo o mundo ficou incomodado com a posição do Lula em relação à Ucrânia tanto que ele teve que recuar sem dúvida não eu queria aproveitar aqui que teve já deixei aqui para o nosso bloco final um ator mais do que relevante que a gente falou em vários momentos só que agora vamos dar um enfoque aqui que são os Estados Unidos da América não poderia ser diferente é um país que tem 33 trilhões na dívida interna do país problemas sociais conflagrações o tecido social completamente esgarçado país dividido e isso vai projetando uma fraqueza para parceiros comerciais parceiros estratégicos a nível militar também a última contagem que eu li me informei foi que a administração Biden chegou a mandar algo na ordem de 80 bilhões de dólares para a Ucrânia se é que esse número já deve ter aumentado nessa altura do campeonato foi um mês e meio atrás provavelmente que eu tenha lido e como é que você está vendo aí com certeza a guerra da Ucrânia está entre os top 3 assuntos mais prementes candentes ali quentes da eleição do ano que vem e o discurso base do republicano para ele ter sucesso contra o Biden que é um presidente que está quase está mal das pernas para dizer o mínimo para ser generoso aqui o discurso base é se você fizer acenos à Ucrânia e prometer seguir financiando essa contra ofensiva ucraniana e a defesa ucraniana você nada mais é que um traidor da pátria quase é esse é um grande erro estratégico dos republicanos porque se os Estados Unidos pararem de financiar os ucranianos para lutarem contra os russos hoje que é só pagar a conta em algum momento não muito para frente os americanos vão ter que pagar a conta com a vida de soldados americanos lutando na Europa para impedir um avanço russo então é isso essa conta vai ser muito mais alta você acha que o Putin não se daria por saciado uma vez tendo anexado a Ucrânia mas de forma nenhuma a conquista da Ucrânia é de um sucesso de uma garantia e de uma certeza de que é possível reconstruir o projeto de um império russo expandido para a Europa e assim a reação de todos os outros países da Europa vai ser pânico absoluto e total e vão exigir dos Estados Unidos e se os Estados Unidos não fizer não é impossível desses países darem o primeiro passo em conjunto de tanto medo que eles vão ter que o Putin haja e os republicanos vão ter que lidar aí então com uma situação muito mais grave que é enfrentar a China na Ásia e a Rússia na Europa e talvez com tropas próprias em tempos de Oppenheimer e aliás eu assisti ontem o filme não vi ainda estou doido para ver vale a pena vale muito a pena para mim então é o tema é o meu tema mas uma das grandes discussões e não dando spoiler porque esse tema está sempre recorrente quando se fala de bomba atômica é a discussão de por que jogar a bomba atômica e a lógica que embasou os americanos para jogarem a bomba atômica foi o número de soldados ou de vidas de americanos que morreriam combatendo japoneses e sempre essa lógica numa democracia quando uma democracia entra em guerra ela tem que se preocupar com a opinião pública e a opinião pública está incomodada de quantos dos seus filhos dos seus parentes dos seus cidadãos vão morrer numa guerra se os republicanos acham que eles vão que é tipo inteligente se livrar e deixar a Ucrânia perder eles estão só jogando para frente uma conta absurda o Trump tem falado que consegue finalizar essa guerra finalizar toda essa situação absurda em 24 horas isso ele vai entregar a Ucrânia para a Rússia essa é a finalização dele você acha que é só o Dombáss e a Crimea lá do leste e aí vão tentar chegar ao meio termo porque também nessa altura não tem muito o que fazer se tipo pergunta para o Brasil você topa perder o Acre Amazonas e a Bahia claro que não mas a gente não chegou talvez no momento só fazendo papel de advogado do diabo aqui para provocar talvez já não tenha chegado a um ponto de não retorno onde a única forma é um é um armistício aí no meio do caminho hoje não tem porque os ucranianos aceitarem ou acharem isso porque porque eles estão saindo bem então eles acham que eles têm que recuperar o território deles se alguém invadir a sua casa e tomar a sua casa e ocupar uma parte da sua casa e eu falar para você olha André cara é um processo na justiça vai levar muitos anos para desalojar essas pessoas cara divide aí e perde metade da sua casa você vai falar cara como isso não tem cabimento entendeu então assim essa teoria é um absurdo para os ucranianos e ela é uma teoria de vitória para o Putin porque assim o Putin queria conquistar tudo e só conquistou um pedaço ele não tinha que conquistar nada a derrota dele ele não conseguia conquistar nada a vitória do Putin é um um reforço para o seu projeto de que é possível continuar expandindo Polônia todos os países báldicos todos os países nórdicos ninguém vai olhar para isso e falar assim estou mais seguro porque assinaram um acordo de paz com a Rússia depois dela pegar um pedaço inteiro da Ucrânia entendeu então o Trump ele está o que ele desenha isso para mim um dos grandes riscos porque se ele chegar no poder e ele tentar repetir tudo o que ele fez antes no contexto que o mundo está hoje simplesmente ele vai empurrar o mundo para um abismo absurdo de guerra descontrolada e desenfreada o nível do populismo e de como ele brinca com assuntos tão sérios é muito grave muito grave o eventual simpatizante ao Trump da bolha trumpista ou adesistas aos republicanos aos conservadores americanos que possam estar nos assistindo vão sempre falar se você é conservador você não tem como ser trumpista desculpa o Trump é tudo menos um conservador o De Santis é um conservador o De Santis é um conservador o Trump ele é um ele é um fanfarra concordo com você se a gente tentasse ater só a nomenclatura ideológica dos livros e a gente que está mais informado é o mesmo fenômeno do Bolsonaro aqui no Brasil por que que 90% dos apoiadores dele se autodescrevem como conservadores eu sei que é uma deturpação do dogma conservador da melhor literatura conservadora porque isso se chama ideologia é uma ideologia isso se chama cegueira paixão tipo idolatria mas isso não importa o Trump falou em 2016 que se ele matasse alguém na quinta avenida desse um tiro ele não ia perder nenhum voto há uma colisão muito clara entre retórica e prática e ele não vai perder nenhum voto mesmo se ele fizer isso porque as pessoas são cegas isso é paixão cega isso é igual ao bolsonarismo isso é igual ao lulismo e eu sei que a essência e essa é a raiz da semente essa semente da destruição da democracia e a essência do dogma conservador sempre foi o ceticismo que é exatamente renegar esse tipo de idolatria incondicional a gente sabe disso porém o eventual simpatizante do Trump que vai estar nos assistindo aqui pode falar ué mas como é possível você dizer isso se durante os quatro anos dele ele foi o único presidente nos últimos 28 anos que não iniciou uma guerra e a debacle do Afeganistão foi depois da saída dele a guerra da Ucrânia começou depois da saída dele ele firmou vários acordos inéditos de paz ali no Oriente Médio não foi o Biden que iniciou a guerra mas tem uma questão de projeção de imagem de discurso também que criam-se as condições para acontecer determinado assunto ele não precisava fazer isso porque o Putin fazia o que ele queria e estava se preparando para fazer o que queria e o Trump deixando então o Putin não precisava fazer isso enquanto o Trump estava ali porque ele já se sentia mais forte ele já se sentia mais poderoso aí agora ele falou assim agora a coisa vai ficar feia para mim agora que eu tenho que agir porque senão eu não vou poder mais conquistar o que eu quero você acha que a tibieza a fraqueza que o Biden projeta logo ali no primeiro ano não foi ali a gota d'água para o Putin ficar destemido de vez e ir adiante na invasão eu acho que é o inverso disso eu não acho que o Biden é forte mas eu acho que o Trump ele projeta tanta fraqueza a ponto de o outro não precisar fazer nada Estados Unidos é um é um bebê é sob o comando de um fanfarrão desengajado desligado do mundo e morto então não se preocupem enquanto o Trump estiver ali a gente faz o que a gente quer a gente não precisa fazer nada de muito grave porque não vai ter oposição americana não vai ter resistência americana não vai ter confronto americano ao meu projeto de poder então ele olha e fala assim meu esse cara é fraco e eu estou seguro aqui eu não preciso grandes grandes passos mirabolantes ao contrário ele invade porque ele fala assim agora eu tenho um problema e não porque ele falou o Trump jamais vai atacar o Trump o Trump é o único presidente americano que consegue defender o Putin e assim os discursos do Trump depois da invasão são absurdos ele falar ele elogiar o Putin isso é inconcebível inconcebível um americano dada a história que tem com a União Soviética e com a Rússia virar e falar assim olha é mas o Putin é o máximo como que se você elogia o Putin eles são rivais inimigos mortais isso é assim é a total distorção da narrativa num ponto de loucura que perdeu o senso do aceitável assim como que você pode imaginar que tem americanos que vão defender o Putin onde que aconteceu isso e até a esquerda americana moderna ter eleito o Putin a Rússia como os grandes inimigos que sempre foi só tem um assunto o grande antagonista da direita americana só tem um assunto em que Bolsonaro e Lula concordaram elogiar enaltecer e exaltar o Putin e distribuir a culpa igualmente se isso não diz nada meu assim claro você tem a paixão pelo que você quiser você pode ser cego pelo que você quiser você pode ver seu filho cometendo um crime você pode querer protegê-lo e falar não quero que ele seja punido mas você tem que aceitar o que ele fez e tipo as ideologias do fanatismo não aceitam os erros e as fraquezas o Biden é um péssimo presidente mas ele não quer destruir as instituições o que o Trump fez tanto que esse é um dos indictments esse é um dos indiciamentos contra ele do ataque ao Capitólio que foi o terceiro agora isso é o terceiro e vai vir o quarto talvez hoje venha o quarto não sei se agora já não deu mais tempo mas vai vir um quarto e vão vir outros assim a possibilidade dele ser preso e ser candidato de dentro da prisão porque a constituição americana não prevê isso não tem a ineligibilidade que nem no TSE aqui no Brasil não é o caso assim meu mas isso é de uma destruição mostra a república das bananas é de um caos assim é você pegar os Estados Unidos e jogar ele no lixo e ok um monte de gente americano vai festejada cambalhota de alegria as consequências para o mundo são catastróficas catastróficas gostem ou não claro se você torce para o partido comunista chinês você está feliz da vida que isso aconteça mas é assim mas aí você defende um mundo que eu discordo totalmente e na minha visão se acontecesse com os Estados Unidos o presidente americano for eleito de dentro de uma prisão meu Deus se a democracia acabará acabará e se a democracia acabar nos Estados Unidos ela acabará em todos os outros lugares e se você acha que o mundo sem democracia é melhor você não entendeu nada do que a democracia trouxe para o mundo e isso é de uma gravidade sem tamanho a democracia é a garantia que o estado de direito te trata como um indivíduo como qualquer outro independente de quanto conexão política você tem quanto poder você tem quanto dinheiro você tem isso é inegável e incontestável mas vamos tentar lidar com os fatos como eles vêm se apresentando você não acha que é muito curioso que todos esses indiciamentos estão vindo numa sequência implacável para cima do Trump logo às vésperas de uma eleição onde ele parece ser o favorito vésperas a eleição é no final do ano que vem o primeiro debate republicano é nesse mês é daqui a 20 dias então mas nós estamos em agosto de é agora que pode tentar cortar pela raiz o Trump mas nenhuma nenhuma desses indiciamentos abalou ele ao contrário ele começou a arrecadar mais dinheiro fortaleceu a postura de mártir dele ele arrecadou mais dinheiro e ele cresceu nas pesquisas de opinião porque nós vivemos um período de absoluta e total loucura social as pessoas querem adorar o imponderável ou não existe crítica não existe você virar e falar assim Reni você acertou nisso e naquilo e nessas outras 30 coisas você errou não existe ou eu estou com você até a morte você comete as maiores atrocidades do mundo e eu fecho o olho ou eu sou contra você até a morte e tudo que você fez está absolutamente errado então a gente vive num mundo quando a gente fala isso estamos vivendo num mundo polarizado se tornou um clichê falar isso mas o mundo polarizado ele tem polos dois polos é um mundo binário só tem preto e branco não tem tons de cinza e não tem nenhuma outra cor não existe escala de nada ou eu estou com você ou eu estou contra você então eu estou com o Trump até o final se ele der um golpe se ele falar para todo mundo invadir o Capitólio se ele virar para o vice-presidente americano e falar assim não certifique o resultado das eleições se ele ligar para políticos de outros estados e falar assim me arrume 11 mil votos qualquer coisa que ele fizer não importa esse vai ser o quarto indiciamento isso é hoje tem gravação telefônica induzir o secretário ali do TSE estadual ele vira isso equivalente na Georgia estadual e fala para ele me arrume 11 mil votos republicanos bom assim tipo quanto que a gente quer relativizar pela sua paixão absoluta e incondicional eu só acho curioso porque eu não vejo as pessoas tendo essa paixão incondicional pelas suas esposas pelos seus filhos porque se o filho pisar na bola feio meu você vai vai cracar você vai virar e falar assim meu você passou da linha me desculpa tá aqui agora você vai vai sofrer as consequências a sua esposa ou o seu marido é por Deus eu não vejo essa paixão incondicional nem por Deus então as pessoas estão num nível de completa desconexão com a realidade transe psicológico assim assustador e por isso que nós estamos caminhando pra onde nós estamos caminhando a gente que acompanha a política americana ali no detalhe teve um caso específico durante ali os meses derradeiros da eleição de 2020 que o tempo que é o senhor da razão provou que poderia ter tido um impacto ali decisivo fulminante pras pretensões do Biden ter sido eleito que ele acabou ganhando que foi a forma com que órgãos de imprensa e também as big techs claramente de forma sistemática suprimiram abafaram a a história sobre o famigerado laptop notório laptop do filho do atual presidente americano Joe Biden o filho dele o Hunter Biden teve vários problemas com o uso de drogas pesadas envolvimento com tráfico de influência do pai e tem muita coisa vindo à tona agora aqui as comissões equivalente a CCJ do congresso americano tem agora que tem uma maioria republicana vigendo nos Estados Unidos tem acesso a esse poder de investigação e o subpoena power de indiciar pessoas e promover investigações e estão desvelando todo um arco ali que pode que está finalmente trazendo a conexão do Joe Biden como o big guy as mensagens dos sócios do Hunter mundo afora indicavam isso você acha que mais uma vez a imprensa democrata mainstream americana vai abafar isso e ele não vai ter consequências ou de acordo com o atual presidente da câmara dos Estados Unidos Kevin McCarthy republicano disse que talvez o impeachment esteja ali já no horizonte para o Biden sabe qual que é o problema André é que todo mundo tem viés né e a resposta das pessoas ao viés de grande parte da imprensa tradicional americana é a defesa incondicional de atos de loucura do outro lado então assim passar pano para a sujeira do teu do teu ídolo do teu ídolo então assim vamos tratar do problema do Biden vamos vamos investigar vamos criticar mas não vamos usar isso como uma uma máscara uma um salvo conduto uma proteção uma imunidade às loucuras do Trump se o Biden é ruim tem problema que ele seja empichado que o Trump jamais volte para a presidência americana vamos dar a chance para o DeSantis que governador da Flórida um cara extremamente inteligente um cara que assim está comprando as brigas ideológicas dele e tal para representar a posição política dele falou algumas besteiras no meu entendimento a história da Ucrânia é uma besteira falar que vai abandonar a ajuda à Ucrânia veterano do Iraque formado em Harvard e Yale isso e só que é um cara que assim vai respeitar as instituições e saiu agora e falou que o Trump perdeu o Trump perdeu primeira vez que ele se posicionou porque todo mundo tem medo todo mundo refém da retórica todo mundo refém do populismo se você vai contra o populismo você vai perder os votos do seu partido e você não vai ganhar os votos dos democratas então ele precisa compactuar com a história mas ele tem que se diferenciar do Trump e agora ele veio ao público e falou é o Trump perdeu mas vou te falar que assim o domínio a hegemonia do Trump no partido é avassaladora ainda eu acho que ele o Decentes e todos os outros vão ser completamente desfixiados mas aí isso daqui é igual é igual o bolsonarismo no Brasil não tem diferença André tem não tem a ineligibilidade dele que ele perde a caneta e não tem mais perspectiva de retorno ao poder por oito anos isso é uma questão da nossa legislação lá não tem isso então é uma diferença ah não eu estou dizendo dos seguidores da narrativa da ideologia do fanatismo da cegueira é assim a maneira como o Trump coordenou é influenciou participou da questão do Capitólio é muito maior mas maior até do que as tentativas do Bolsonaro aqui maior é maior é maior ele está sendo indiciado por conspiração em três assuntos dentro da questão do Capitólio uma mudar a urnas dois impedir a certificação pelo Congresso e três impedir o voto por si só mas se isso os founding fathers americanos criaram um sistema e falaram assim a gente tem que proteger os Estados Unidos dos demagogos que vão mobilizar o mob né as massas as massas enfurecidas isso enfurecidas e enlouquecidas que vão trazer a violência e a destruição da nação e aí como que eles fizeram isso criaram os três poderes criaram divisões de poderes na horizontal e na vertical na vertical é os governos estaduais e o federal uma hierarquia de autonomias e trocas de forças e na horizontal criaram os três poderes legislativo o executivo e o judiciário modelo que em grande parte inspirou o brasileiro também isso exatamente a gente só não conseguiu funcionar muito bem no vertical exatamente com a autonomia dos estados a federação não é bem o que ela tem que ser mas o fato é que é tudo que eles escreveram e se preocuparam é o que o Trump conseguiu fazer e está conseguindo fazer a ver se eu tivesse que eu vou te botar aqui nessa encalacrada aqui se eu tivesse que apostar hoje se a eleição fosse amanhã quem levava Biden ou Trump olha as pesquisas dão que o Biden está na frente algumas sim algumas não eu acho que o agregado ali no Real Clear Politics que é a grande referência para quem é quem acompanha isso ali no detalhe diz que está completamente empatado talvez com uma discreta vantagem ao Trump igual a quatro anos atrás você precisa ver o colégio eleitoral se qualquer um dos dois ganhar ou se forem esses dois vai ser muito ruim mas se for o Trump vai ser pior ainda do que o Biden para mim a solução seria vir um cara novo DeSantis com uma agenda liberal reformista é tipo liberal liberal não liberal progressista econômico firme e forte não vim com ideias de política externa isolacionistas o mundo não pode ter isolacionismo americano você sabe que o DeSantis como você bem pontuou aí e é um tema caro para você acho que não tem mais volta para ele não dizem que ele até pode estar à direita por favor a grosso modo a direita do Trump nessa questão da Ucrânia e Rússia nessa questão mais isolacionais as questões de comportamento todas ele já demonstrou que ele é mais à direita do Trump essa é a estratégia dele para tentar ganhar o voto mais ideológico é mas estão dizendo que a campanha dele está desintegrando também ele está fazendo um reset é o terceiro reset em menos de três meses vários doadores aí querendo cobrar resultados aí nas pesquisas ele está postando tudo agora no debate dia 23 de agosto na Fox que vai ser a primeira chance que ele vai ter de apresentar ali as propostas dele apesar de que o Trump vai arregar ele também falou não vou botar tudo a perder aqui contra vão ter nove pessoas me atacando dos dois lados aqui como é que você como é que você a gente dá o fecho aqui desse último bloco como é que você vê essa postura do Trump aí pelo menos a nível estratégico se você fosse se um conselheiro do Trump você recomendaria que ele fosse ou não ao debate ele não precisa ir mas ele não vai perder votos por isso mas se ele for ele pode sair ainda mais fortalecido porque a maneira como ele conduz os debates dentro da lógica dele da lógica e do contexto do mundo também essa lógica em outro momento não seria aceita nunca um cara xingando falando absurdos não era aceito agora a gente vive num mundo que as pessoas acham que isso é legal isso é bacana se você xingar o outro e falar um monte de imbecilidades você meu você é autêntico você é genuíno a gente está vendo essa tendência que você acabou de descrever vamos dizer que vai desde 2015 até o momento vai nos últimos sete oito anos com vários acho que teve um momento ali de pico se agravou acho que com toda a represália institucional que também foi feita aqui no Brasil e lá você acha que talvez isso essa lógica pode estar começando a arrefecer um pouco você acha que está tendo um processo de reorganização da forma como as pessoas valorizam os seus representantes eu acho que tem um assim um fator que ele não foi capaz de ser decisivo há quatro anos atrás ou há oito anos atrás que foi a a posição dos formadores de opinião e eu acho que talvez dessa vez eles estão mais preocupados grandes doadores grandes empresários financiadores republicanos tipo falaram eu não vou dar dinheiro para o Trump não é eu não vou dar dinheiro o Trump não precisa do dinheiro deles porque ele vai lá e pega o dinheiro da massa fanática de idolatria que ele construiu então ele pega o dinheiro do pequeno só que esses caras eles tem influência e poder e eles vão se juntar e vão trabalhar e falar assim nem que seja com os democratas falar assim gente o nosso país não pode ir para o ralo porque eles tem muito a perder e eles sabem que o retorno do Trump é jogar o país nessa direção e assim tem várias manifestações públicas de vários deles dizendo Trump cara esquece volta para casa seu tempo já foi você não pode voltar óbvio que não vai não vai convencer ele disso mas eles podem ter uma força de talvez influenciar o jogo maior de uma forma maior a ver uma das certezas que eu tenho que a gente vai estar acompanhando Renny então para dar números finais de vez aqui no nosso fora da bolha vamos aqui no nosso quadro final como manda tradição solta aí produção o abre aspas de hoje tá Renny eu vou lançar aqui na tela para todo mundo ver e vou estar lendo essa citação e eu quero que você capriche aí na tua reação quais são as primeiras reações e sentimentos que você tem ao lê-la abre aspas há um certo momento na trajetória de toda e qualquer nação em que ela se considera escolhida é nesse momento que ela dá o melhor e o pior de si fecha aspas é do Emil Choran um filósofo romeno vai que é tua professor Roque não são todas as nações que se acham especiais não são todos os povos mas as grandes nações do mundo tem esse sentimento esse é um sentimento que talvez falte para a nossa nação mas nações como a japonesa alemã francesa ingleses americanos chineses russos eles têm isso no DNA deles o Brasil teve algo parecido um sentimento de destino manifesto na nossa história que foi desvirtuado ao longo do tempo eu não acho que era porque era uma coisa assim somos e seremos um país do futuro mas não era uma coisa de tipo isso daqui é meu nós somos especiais é meio que vai chegar a nossa hora vão dar para nós alguma coisa vai acontecer e você não constrói uma nação achando que alguém vai te dar isso você tem que acreditar que você é isso e essas nações acreditam nisso o problema é que assim a gente você não pode acreditar nisso mas querendo jogar um jogo de vale tudo porque o mundo vive momentos e ele está em realidades muito difíceis para você jogar um jogo de vale tudo eu acho que a mensagem do Oppenheimer a ideia do Nolan o Christopher Nolan fazer um filme sobre ele neste momento aliás ontem foi o aniversário da primeira bomba que foi jogada no Japão é para resgatar essa percepção de quanto que a gente tem a capacidade de nos destruir você tem que equilibrar o seu pensamento de ser especial com a convivência com os outros de não domínio total e nós estamos voltando para essa lógica de domínio total de grandes choques e se as pessoas ou se as nações vierem com esses pensamentos de são especiais e tem que ocupar um lugar especial num contexto de domínio total esse é um contexto de destruição total e eu acho que requer uma sofisticação maior de achar e acreditar que você pode ser especial mas especial respeitando a especialidade ou a sei lá o diferencial o diferencial é mais que o diferencial os atributos e as qualidades dos outros porque os outros também vão ser especiais de alguma forma isso é muito difícil hoje fala para a gente aqui então passa o serviço aí do Renio Zico que atualmente está lá no Youtube bombando sempre trazendo conteúdo pedagógico convido todos vocês para ir lá no Youtube assistir minhas aulas tem muito conteúdo nossa a Geopolítica está ganhando agora sempre acontece alguma coisa e o curioso é que agora as pessoas viram e me mandam mensagem pô mas você não vai falar do Níger eu falo assim pô mas desde quando vocês estão interessados no Níger o que vocês querem saber que aconteceu no Níger então tem um vídeo lá que é um país ali do centro da África que está numa grande revenda mas tem um milhão de outros aulas e vídeos o canal está crescendo muito o professor Roque Roque H-O-C Youtube Instagram TikTok todas as redes conteúdos reflexões sobre o que acontece no mundo na geopolítica gosto de lembrar que a geopolítica é a mistura da geografia com a política é uma visão diferenciada não é muito comum as pessoas não querem falar de geopolítica acham que é um problema ou falam de política internacional acham que estão falando de geopolítica mas não necessariamente estão falando de geopolítica e eu tento falar de geopolítica e convido vocês então a conhecerem o canal e tem também o meu livro aqui agora bem lembrado aqui é um clássico inteligência do carisma do Reni vale muito a pena eu falo que carisma não é um dom você pode aprender é um conjunto de competências e habilidades que são desenvolvidas e treinadas e o livro fala sobre isso isso é nada mais nada menos do que um dos tipos de poder que é o soft power que é o poder da persuasão do convencimento da atração da sedução tudo isso é carisma ou carisma engloba ou toca em todos esses temas esse é um dos tipos de poder poder é a capacidade de você conseguir o que você quer se você quer isso vai precisar desenvolver o seu carisma quem tiver interessado me manda uma mensagem no Instagram a gente vende o livro autografado ou tem pra vender em todas as plataformas bibliotecas etc reino meu camarada obrigado pela presença estamos juntos sempre esse é fera obrigado pela presença todo mundo pessoal e é isso meus compatriotas e sobreviventes mais um fora da bolha pra conta não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal no Flow News nossa grande programação segue bombando crescendo cada vez mais consolidada aí com vocês que vem nos prestigiando dia após dia semana após semana e claro não se esquece de compartilhar com todo mundo com quem você gosta principalmente com quem você não gosta deixa aqui sua opinião seja pra elogiar pra contestar pra criticar e pra fomentar um bom debate de ideias aqui respeitoso sempre a isso que a gente tenta aqui no Fora da Bolha porque claro como eu sempre digo no Fora da Bolha eu começo a conversa mas a gente termina junto até a próxima e aí e aí